Bom, continuando a nossa aula sobre obrigações acessórias. Quais são os contribuintes, quais são os sujeitos que são alcançados por essas obrigações de fazer? Então nós temos aqui no parágrafo 8 do artigo 225, que o disposto nesse artigo sobre obrigações aplica-se no que couber aos demais contribuintes e ao adquirente consignatária ou cooperativa subrogados na forma desse regulamento. Quanto à folha de pagamento, nós temos a partir do parágrafo 9 alguns detalhamentos, algumas exigências bem detalhadas na confecção da folha de pagamento. Então ela deve ser elaborada mensalmente. A folha deve ser elaborada de forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por tomador de serviço. Então uma empresa que tenha 5 filiais e 25 obras vai ter que gerar folha discriminada para esses 31 estabelecimentos e obras. Então ela tem que elaborar a folha, na verdade seriam 31 folhas, a da matriz, a das filiais e as das obras, individualizadas por estabelecimento, por obra de construção civil. E se for uma empresa prestadora de serviço que presta serviço para 50 tomadores, ela vai ter que elaborar a folha por tomador de serviço. E a folha tem que ter a totalização, ela tem que ter um resumo. Então você pode ter vários centros de custos, aquela folha analítica, mas você tem que ter um resumo de folha. A folha deve discriminar nome dos segurados indicando cargo, função ou serviço prestado. A folha deve agrupar os segurados por categoria, agrupar por categoria sim, empregados, depois os avulsos e os contribuintes individuais. Na folha deve-se destacar o nome das seguradas que estão em gozo de salário maternidade. A folha deve destacar parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e também os descontos legais. A folha deve indicar o número de cotas de salário família atribuídas a cada segurado, empregado ou avulso. No que diz respeito aos avulsos portuários, o OGMO ele vai elaborar a folha de pagamento por navio, mantendo essa folha disponível para uso da fiscalização da receita hoje, indicando nessa folha por navio o operador portuário e os trabalhadores que participaram da operação e deve detalhar relativamente aos avulsos, o número de registro ou cadastro no OGMO, que é o número de inscrição deles aí no OGMO, né? O cargo, função ou serviço prestado. Então, além de tudo que já tem na folha em geral, nome, o que ele faz, tudo mais, tem que ter o registro, né? O cadastro no OGMO, tem que ter cargo, função ou serviço prestado, os turnos que eles trabalharam, esses avulsos, e as remunerações pagas, pagas devidas ou creditadas a cada um dos trabalhadores e a correspondente totalização, tá? Então, folha de avulso tem que ser feita por navio, indicando o operador portuário e trabalhadores avulsos que participaram daquela operação. Então, nessa folha, né? Além do nome, tá? Vai ter que ter o número de registro ou de cadastro, cargo, função ou serviço prestado, turnos que eles trabalharam, remunerações que foram pagas a cada um dos trabalhadores e a totalização dessas remunerações. Então, no que se refere a essa folha dos avulsos portuários, o órgão gestor de mão de obra, além de fazer a folha por navio, indicando o operador, o OGMO tem que consolidar as folhas de pagamento relativas às operações concluídas no mês anterior por operador. Então, o dado operador, ele operou no mês anterior seis navios. Para cada operação, uma folha por navio daquele operador, mas depois, no final do mês, tem que juntar todas as operações daquele operador, tá? Numa única folha. Então, deve consolidar as informações das várias operações daquele mesmo operador num único registro. E também, o OGMO deve, né, ter uma consolidação por trabalhador avulso. Então, aquele avulso esteve em vários navios trabalhando para vários operadores. Então, tudo que se pagou para aquele avulso no mês deverá ser consolidado num único documento. E aí, o OGMO vai indicar em relação, né, aos avulsos, o número de registro ou cadastro, data dos turnos trabalhados, as importâncias pagas e os valores das contribuições retidas. Porque é só consolidando todos os pagamentos que foram efetuados durante o mês inteiro para os avulsos, que vai se saber se um avulso vai ter que pagar 8, 9 ou 11% de contribuição à seguridade. Então, para observar o limite máximo da contribuição do avulso, o OGMO vai ter que manter um resumo mensal e acumulado por avulso dos valores de férias 13º e contribuições previdenciárias retidas. Então, o OGMO faz um controle para cada trabalhador avulso. Trabalhador avulso com registro ou cadastro número tal. Ele esteve, né, prestando serviço em operações em vários operadores, vários navios. Quanto ele ganhou de remuneração, quanto foi o 13º, quanto foi as férias calculadas também em cima da MMO, né, que cada serviço ele recebe o avulso. O valor da remuneração, que a gente chama de montante, de mão de obra, ele recebe 13º salário, que corresponde a 8,34% de cada valor de MMO. Cada serviço ele recebe isso. E férias, que corresponde a 11,12% do valor dado montante de mão de obra. Então, isso aqui é a cada serviço. Mas o OGMO, ele vai ter que fazer um resumo mensal de tudo que o avulso recebeu, totalizando férias que ele recebeu no mês, 13º, e também o valor da contribuição retida sobre cada serviço e o valor retido no final do mês. E tem que observar sempre, né, o limite máximo. Então, a partir de um dado momento, como o OGMO vai fazendo a retenção a cada serviço, pode até ultrapassar esse teto, tá? Então, o avulso, às vezes, pode sofrer desconto acima do teto. Isso vai ser, né, verificado nesse controle que é feito mensalmente, através do resumo que o OGMO faz do que foi pago ao avulso. Bom, agora vamos ter alguns detalhes para, como requisitos para lançamentos contábeis. Os lançamentos que devem ser feitos de forma discriminada em títulos próprios da contabilidade, eles têm que ser escriturados, né, no livro diário e razão e vão ser exigidos pela fiscalização após 90 dias contados da ocorrência dos fatos geradores das contribuições. Então, esses lançamentos, eles devem atender obrigatoriamente ao princípio contábil do regime de competência, tá? Então, para lançamentos de fatos geradores, base de cálculos, contribuições descontadas, né, contribuições devidas, o regime é de competência, lançamento mensal em regime de competência. A empresa, ela deve, ao efetuar os lançamentos, registrar em contas individualizadas todos, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias de modo a identificar clara e precisamente nesses lançamentos, né, a empresa lança tudo o que ela paga, tá? E nesses lançamentos vai ter que ser identificado de forma precisa o que que integra e o que que não integra o salário de contribuição, bem como os lançamentos devem identificar de forma clara e precisa as contribuições descontadas do segurado, as contribuições da empresa e os totais recolhidos. E os lançamentos também têm que ser feitos por estabelecimento, essa individualização de lançamentos contábeis tem que ser por estabelecimento, por obra de construção civil e por tomador de serviços, tá? Quando a empresa, ela utiliza, isso é muito comum de utilizar códigos e abreviaturas, tanto na folha quanto na contabilidade, a empresa tem que manter esses códigos e abreviaturas à disposição da fiscalização. Então, a empresa deve manter à disposição da fiscalização códigos ou abreviaturas que identifiquem as respectivas rubricas utilizadas na elaboração da folha de pagamento, bem como utilizados na escrituração contábil. A obrigatoriedade da empresa é de cumprir normas legais relativas à contabilidade. O fato de ter que escriturar em regime de competência, de ter que lançar por estabelecimento, por obra, por tomador de serviço, de forma discriminada, de forma clara, todos os fatos geradores, também parcelas integrantes e não integrantes do salário de contribuição, todo esse detalhamento não afasta a obrigatoriedade de cumprir as demais normas atinentes à contabilidade. Então, a exigência prevista aqui no regulamento não desobriga a empresa do cumprimento das demais normas legais e regulamentares referentes à escrituração contábil. Então, uma empresa tem que cumprir formalidades extrínsecas, livro registrado, intrínsecas, não pode ter rasura, ela não pode ter numeração, quando existe a obrigatoriedade, né, de digitalizar, ela tem que fazer isso, tá? Então, são normas que ela deve obedecer além do que está previsto no regulamento. Agora, não obrigatoriedade à apresentação de contabilidade. Epa, um erro aqui. O que é isso, minha gente? Isso aqui é porque eu aproveito a titulação. Então, não obrigatoriedade à apresentação de contabilidade. Quem é que está desobrigado de apresentar a escrita contábil? O pequeno comerciante, tá? Conforme estabelecido no decreto 486, a pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, de acordo com a legislação tributária, desde que a pessoa tributada com base no lucro presumido mantenha a escrituração do livro caixa e do livro de registro de inventário. Então, a dispensa do diário e do razão para a empresa tributada com base no lucro presumido é condicionada à escrituração do caixa e do registro de inventário do caixa e do livro de prestação de serviços, enfim. A pessoa jurídica do simples, aqui ainda se falava em simples federal, tá? E, né, hoje é o simples nacional. E aqui nós temos, quando a gente examinar a lei do simples, é possível ver isso, uma mudança. Empresas, né, que são optantes, né, na condição de microempresa e empresa de pequeno porte pelo simples nacional, elas vão estar desobrigadas da escrita contábil, da apresentação do livro diário e razão, ponto. Então, não tem essa ressalva aqui. Aqui estaria, né, uma redação, como a gente viu, para a empresa tributada com base no lucro presumido. Aqui diz o seguinte, que a empresa optante do simples está desobrigada do razão e do diário desde que escritura e caixa e registro de inventário. Hoje não é assim. Hoje eu posso dizer que a empresa optante do simples nacional está desobrigada da escrita contábil, tá? Então, eu tenho aí outras obrigações acessórias, que nós vamos ter a oportunidade de ver para empresas do simples nacional, mas isso daqui estaria também com a redação, tá, desatualizada, tendo em vista disposições da lei complementar 123. No caso de empresas no exterior, a apresentação de documentos, tá, se é uma empresa, agência ou sucursal estabelecida no exterior, a apresentação de documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária vai ser feita no âmbito da controladora do Brasil, tá, da matriz, né? Então, eu tenho uma empresa no Brasil que controla outra no exterior, que tem a maioria do capital votante de uma empresa lá no exterior. E essa empresa lá no exterior tem segurados do regime geral trabalhando lá e tem obrigações, portanto, que ela deve cumprir, né, prevista na legislação previdenciária do Brasil. Então, essas obrigações, a demonstração do cumprimento dessas obrigações, a apresentação de documentos, que seja solicitado pela fiscalização para essa, né, empresa no exterior, para uma sucursal de empresa nacional no exterior, vai ser feita na congênere aqui no Brasil. E aí aplica-se a solidariedade, né, no que diz respeito a empresas que integram o grupo econômico. Envio de cópia de GPS ao sindicato, como ainda está previsto ali no regulamento, ele tem aqui no parágrafo 18 o detalhamento do cumprimento dessa obrigação. Ele vai dizer o seguinte, que se a empresa tem mais de um estabelecimento em diferentes bases geográficas, em cada estabelecimento, ela manda a cópia da guia para, né, a entidade sindical que represente a maioria dos trabalhadores naquela base. Então, aqui pode ser uma indústria, num outro estado pode ser, né, uma filial que exerce atividade comercial. Então, são diferentes sindicatos nos diferentes estados e a guia vai para sindicatos diferentes, portanto. E a empresa que, aqui diz também que a empresa que recolhe contribuições em mais de uma GPS deve enviar cópia das diversas GPS pagas para o sindicato. Essa remessa pode ser por qualquer meio que garanta a reprodução integral do documento e a empresa que envia essas cópias de GPS deve manter arquivada uma prova do recebimento da cópia da guia pelo sindicato. E cabe, né, a empresa comprovar perante a fiscalização o cumprimento de sua obrigação frente ao sindicato. No que diz respeito ao ógimo, o ógimo tem a obrigação de exibir lista de escalação diária dos avulsos, tá? Os avulsos que foram escalados para prestar serviço aos operadores naquele dia, vai ser gerada uma lista de escalação que se a fiscalização pede a lista tem que ser apresentada, né? Então, o ógimo deverá, quando exigido pela fiscalização, exibir as listas de escalação diária dos trabalhadores avulsos por operador portuário e por navio. E cabe exclusivamente ao ógimo a responsabilidade pela exatidão dos dados que foram lançados nas listas diárias de escalação de trabalhadores avulsos. De modo que o que acontece é o seguinte, se a fiscalização pede a lista de escalação, sobe no navio para fazer uma verificação física e verifica que os trabalhadores que estão na lista não são os mesmos que estão exercendo atividade lá naquele navio, né? É que existe inexatidão de dados na lista de escalação e daí o ógimo vai ser autuado. Dispensa de cumprimento de obrigação para o contribuinte individual. Aqui, nessa criação de obrigação de envio de cópia de GPS ao sindicato e a fixação de cópia de guia por um mês no quadro de horário, o contribuinte individual está dispensado de fazer isso em relação ao assegurado que lhe presta serviço. E hoje, todo mundo está dispensado porque a instrução normativa esclarece que isso não será exigida. A instrução normativa 971. A empresa que ela tem informatização de folha de pagamento, de contabilidade, ela tem que arquivar e conservar arquivos e programas de folha e contabilidade devidamente certificados para apresentar para a fiscalização. Então, a empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária, ela é obrigada a arquivar e conservar devidamente certificados os respectivos sistemas e arquivos em meio digital ou assemelhado durante 10 anos à disposição da fiscalização. as cooperativas, elas têm que reter a contribuição dos cooperados. Uma cooperativa que não preste serviços a empresas, que ela é uma cooperativa de produção de bens, ela vai reter 11% do salário de contribuição do cooperado. As cooperativas de trabalho vão reter dos seus cooperados 11% ou 20% conforme os cooperados eles prestem serviço à empresa ou a pessoas físicas. Então, cooperativa de trabalho e a pessoa jurídica em geral, pessoa jurídica que nem seja cooperativa, né, são obrigadas a efetuar a inscrição, tá, no INSS dos seus cooperados e contratados respectivamente como contribuintes individuais se ainda não inscritos. então aqui é a inscrição. Eu coloquei a titulação como se fosse, né, reter a contribuição, isso é uma obrigação de fazer, mas aqui fala da obrigatoriedade da empresa inscrever o individual quando ele não está inscrito e a da obrigatoriedade da cooperativa de inscrever o cooperado se ele não tiver inscrito, tá, e nós temos isso porque, ah, por que não está na lei 8.212? é porque está na lei número 10.666. Essa lei 10.666, ela é muito importante, é uma lei pequena que a gente vai examiná-la artigo por artigo e foi ela que determinou que as empresas também estão obrigadas a inscrever o individual quando esse contribuinte individual que prestou serviço não estiver inscrito, tá, é, isso aqui também é algo relativamente recente, tá, o segurado especial quando ele vende produto para uma indústria, por exemplo, a indústria tem que, é obrigação dela de fazer uma cópia da nota fiscal de entrada e entregar essa cópia para o segurado especial. Então, empresa ou cooperativa, adquirente, consumidora ou consignatária da produção fica obrigada a fornecer a fornecer ao segurado especial cópia do documento fiscal de entrada da mercadoria, onde conste, além do registro da operação realizada, o valor da respectiva contribuição previdenciária. Então, vejam que tanto o produtor pessoa física, contribuinte individual, quanto o segurado especial, quando vende produtos para uma empresa, adquirente, subroga o adquirente que vai ter que descontar a sua contribuição e efetuar o recolhimento até o dia 20 do mês seguinte. Mas aqui é uma obrigação de fazer que envolve só segurado especial. Quando o segurado especial vende produto rural para uma cooperativa, para um supermercado, para uma indústria, o adquirente, o consignatário, a cooperativa, enfim, eles vão ter que entregar, além de fazer a retenção da contribuição devida sobre o valor do produto rural, vão ter que entregar ao segurado especial uma cópia do documento fiscal de entrada para que ele guarde esse documento para adiante provar que exerceu atividade rural. Bom, informação de alvarás e habítese de obras. Então, é obrigação do município, por intermédio do órgão competente, de fornecer a Receita Federal do Brasil hoje para fins de fiscalização todo mês, uma relação de alvarás e habítese de obras de construção civil que foram concedidos. Essa relação de alvarás e habítese tem que ser remetida para a Receita até o dia 10 do mês seguinte. Então, encaminhada até, hoje não é mais ao INSS, é a Receita até o dia 10 do mês seguinte. na medida em que a prefeitura tem lá emissão de 10 alvarás e ela informa que naquele mês foram emitidos alvarás para a obra A, B, C, D, enfim, habítese para a obra de construção civil informa também a Receita Federal. E o encaminhamento da relação de alvarás e habítese fora do prazo, a falta desse encaminhamento, a apresentação com incorreções ou omissões sujeita o dirigente do órgão municipal à penalidade. Bom, não sujeita mais o dirigente porque acabou a responsabilidade pessoal do dirigente. Então, o descumprimento da obrigação de enviar a relação de alvarás e habítese de obra de construção civil sujeita o próprio órgão público a uma penalidade, a uma autuação e aplicação de penalidade por descumprimento de obrigação. As instituições financeiras, tem um parágrafo aqui que diz que elas são obrigadas a verificar a autenticidade da CND. Quando a lei exige a apresentação da CND de um cliente, elas recebem essa CND e vão ter que checar a autenticidade da certidão na internet. Gente, qualquer contratante, qualquer cartório, quando recebe uma certidão, ele vai checar a autenticidade da certidão no site da Receita Federal. Então, não tem isso aqui, é até estranho porque fica parecendo que é só a instituição financeira que checa a autenticidade de CND, quando na verdade é todo e qualquer contratante. Então, instituições financeiras, que quando vão liberar recurso do FAT, FGTS, FNDE, poupança, tem que existir a certidão dos seus clientes, ficou obrigada a verificar por meio da internet a autenticidade da CND apresentada pelas empresas com as quais tenham efetuado operações de crédito com recursos do FAT, FGTS, FNDE, fundos constitucionais, fundo de incentivo de desenvolvimento, enfim, toda empresa ao receber uma CND tem que checar a autenticidade, todo cartório checa a autenticidade. Então, essas aqui são as operações que são ali referenciadas, os bancos estão emprestando dinheiro, estão fazendo operações de crédito com clientes usando recursos públicos, recursos do FGTS, recursos de caderneta de poupança, tem que exigir a certidão negativa e checar a autenticidade. Bom, aí temos a obrigatoriedade de enviar comunicação todo mês do cartório para o INSS, tá? E aqui é para o INSS mesmo. O titular de cartório de registro civil de pessoas naturais, ele é obrigado a comunicar até o dia 10 de cada mês, na forma estabelecida pelo INSS, o registro de óbitos ocorridos no mês imediatamente anterior, devendo dessa comunicação de óbitos constar nome, filiação, data e local de nascimento da pessoa falecida. Se não houver nenhum registro de óbito, deve o titular do cartório comunicar esse fato ao INSS até o dia 10 do mês seguinte. Então, assim, todo mês sai uma comunicação do cartório para o INSS, foram registrados os óbitos e os dados do registro de óbito, pessoa, data, tal. E, se não houve registro de óbito, não foram registrados óbitos. Sempre sai a comunicação do cartório para o INSS. No que diz respeito às omissões e incorreções na GFIP, são aplicadas penalidades e essas penalidades elas constam do artigo 32A que a gente vai examinar na próxima aula. Até lá, gente. Danske tek 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 Obrigado.